. Todo menininho africano que nascia, em vez de falar que nasceu uma criança, nasceu um Semba, um Sembinha. Procurei em todas as mulheres... Os sambistas eram perseguidos pela polícia. Não podia tocar pandeiro, não podia estar tocando violão, enfim. Sambista era considerado malandro, né? A letra do Martim é muito clara. Porque aqui isso faz parte da realidade do brasileiro, né? Essa coisa passional e sexualizado, né? Você pode fazer um samba que faz chorar. Tem gente que fica numa felicidade porque eu cantei aquela música e outros choram. Um chora e outro canta e outro dança. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Bonito Civil Isabel, dance!